E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, atualizo para mais um Drops Pergunta e Resposta. Vinícius, como ter limite na Nubank? Eu cheguei lá, meu cartão simplesmente apareceu sem nada, zero. Agora tu vai ter que começar a construir um relacionamento. Se quando tu abriu a conta da Nubank e a Nubank não te entregou crédito nenhum, quer dizer que as tuas comprovações de crédito não são aceitas ou tu tá negativado. Em ambos os casos, tu vai ter que criar um relacionamento com a Nubank. A Nubank não vai te ofertar crédito sem verificar se realmente tu tem capacidade de pagamento. Então, qual é o conselho que eu te dou? Primeiro, fazer um Open Finance se tu tiver qualquer outra conta de qualquer outro banco com movimentação. Faz um Open Finance, manda a Nubank e dá uma olhada nessa conta. Segundo, pagar tudo pela Nubank. Faz um Pix na Nubank, coloca ali, fala em Pix, coloca tua chave Pix, CPF e número de telefone celular, isso vai adiantar muito. E paga contas por ali. Utiliza também a opção construir limite na Nubank, isso ajuda muito. Então, só fazendo essas 3, 4 coisinhas que eu acabei de falar nesse vídeo, já vai te ajudar muito a criar um relacionamento com a Nubank e com certeza depois já tem um limitezinho de crédito. Espero que tenha gostado desse vídeo, até o próximo, valeu! Tchau! Tchau, tchau!